O servente de pedreiro Matheus Joaquim da Silva, de 18 anos, que havia terminado a faculdade recentemente, perdeu a vida por volta das 5h40 da tarde desta terça-feira, após sofrer uma descarga elétrica nesta obra, que fica na rua Conselheiro Francisco Marques, no centro de Garanhuns. De acordo com a Polícia Civil, os operários da obra trabalhavam em condições precárias, já que haviam apenas dois capacetes e um par de botas, que estavam sendo utilizados por outro trabalhador. Ainda segundo a polícia, a betoneira, equipamento usado para fazer concreto, utilizado pelos trabalhadores, estava sem isolamento elétrico, ligado a uma extensão que levava a passagem de corrente elétrica a uma poça de água, formada pela água da chuva caída durante a tarde. Matheus estava apenas de sandálias, de dedo, ainda na obra, é um dia chuvoso, próximo a uma betoneira, uma máquina utilizada para fazer massa de cimento, e essa betoneira é ligada a uma gambiarra, ali próximo, e nós acreditamos que o jovem possa ter levado uma descarga elétrica próxima à betoneira, ou ao tentar desligá-la da tomada, da tomada não, da gambiarra. O proprietário da empresa responsável pela obra presenciou o ocorrido, e informou que o jovem pode ter pisado de sandálias na poça de água. Ele defende que a vítima usava botas antes, mas tirou porque era final do expediente. Era final de obra, ele tinha tirado a bota, provavelmente para lavar os pés, e aí foi nesse momento que ele recebeu essa descarga. O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru, e deve ser liberado no final da manhã. De acordo com o cunhado, Matheus era da zona rural, e morava há pouco tempo na cidade de Garanhuns. Estava feliz com a chegada do primeiro filho há dez dias. A família foi um choque muito grande, a mãe está em estado de choque, enfim, toda a família. E deixou um bebezinho, né? De poucos dias. Pois é, de dez, doze dias. Uma criança, como é que ele mal teve tempo de vivenciar a criança.